Olá, obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando aí a WTV. Eu estou aqui na loja Novo Estilo, estou aqui com a Paloma e a Paloma vai falar pra gente agora de tudo que tem aqui na Novo Estilo, enquanto isso você vai conferindo as imagens aí, fique atento. E você que tem um estilo diferente, gosta de um novo estilo, fique de olho aí que com certeza você vai encontrar alguma coisa muito interessante, muito bacana aí. Paloma, fala pro pessoal aí o que tem aqui na loja, qual que é o diferencial da Novo Estilo e o que a galera que curte, né, o skate, o hip hop, entre outros estilos aí que podem encontrar aqui na sua loja. Bom, aqui podem encontrar camisetas da Maresia por R$35,00. Camiseta Maresia R$35,00? R$35,00. Olha aí, camiseta Maresia. O que mais, Paloma? Camisetas da Neal na faixa de R$56,00, R$67,00. Legal. Camisetas da Stage por R$95,00. Olha aí. Tem camiseta e bermudo da M10, estilo basquete, por R$45,00. Boné da New Era, DC, LA, New York, Tom Hill, na faixa de R$24,00 a R$50,00, R$130,00. Legal. Tem também tênis, arco, radical, kicks, na faixa de R$65,00 a R$130,00. Legal. Então, muita coisa boa, muita coisa bacana. O pessoal pode correr pra cá. É Rua Princesa Isabel, que número? R$10,96. Rua Princesa Isabel, R$10,96. Princesa Isabel, R$10,96. Guarde, não faça que nem eu não. Princesa Isabel, R$10,96. E o telefone? R$38,21-1533. Liga pra cá agora, fala com a Paloma. Paloma, horário de funcionamento aqui? São das 9h às 18h. Legal. Então, se você tá assistindo aí após a meia-noite, após as 18h, deixa pra ligar amanhã cedo, mas entra em contato. Beleza? WTV, você para o mundo. E aí